Opa aí, né? Esse é o ramo! Esse é o ramo! Esse é o ramo! Vindo um gênero não botava! Fez uma senha, abrador! Vai embora também! Agora cai! Vai, vai! Vai, vai! Ô, se se arrancou! Vamos, retorno! Vamos, retorno! É isso! É isso mesmo! É esse cara que nunca ouviu! Dois caras! Como é? Iago, Moisés, Macarrão, Elias... Você tem outro nome? O terceiro? Nada! Nada! Mas eu fico morrendo aí, não gostei! Tem um carro de algum! Caiu! Aliás, Moisés! Tem um carro de alguma pessoa! Jum roupas! Tem um carro, Juiz! Tem um carro com Secretário! Tem um carro, Juiz! Tem um carro e tem um carro! Tem um carro de que nem cê! Tem um carro de que tám bom ali! Tem um carro de que dá para você! . 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